Eu passo por ti, mas na graça eu vejo-te nula Quando um pombo te olha sorrir És mulher da rua e no bairro mais alto da alfa Cujo um falo eu soube tentar É guardente de vida e de medronho Que me faz cantar Aí, quero ouvir! Lisboa, menina e moça, menina A luz que os meus olhos veem, tão pura Eu sei os são escurridos, varina Pregão que me traz à porta, ternura Cidade e a ponte de luz, bordada Eu olho à beira mais estendida Lisboa, menina e moça, amada Cidade, mulher da minha vida Lisboa, por minhas mãos, deitada Lisboa, por minhas mãos, despida Lisboa, menina e moça, amada Cidade, mulher da minha vida Lisboa, menina e moça, amada